Esse curso foi pensado e desenvolvido em Nanodegrees, produzidas pelos principais especialistas dessa área. As nanos são 100% digitais. Você vai cursar esse conteúdo no seu ritmo e na sua rotina, de acordo com a sua rotina diária. Durante o curso das nanos, você se encontrará com os principais especialistas que te auxiliarão no desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, tão essenciais para o mercado de trabalho. E poderá obter certificações intermediárias que te possibilitam uma qualificação no mercado de trabalho, mesmo antes de finalizar a sua pós-graduação. Mas o aprimoramento profissional ainda tem outros diferenciais. Ele é um processo seletivo, onde os candidatos selecionados ganham uma bolsa, para cursar sua pós e viver a experiência prática profissional no campus, dentro do Centro Médico Veterinário. Então, fica aqui o meu convite. Se inscreva no processo seletivo e venha saber um pouco mais sobre esse aprimoramento profissional. Se inscreva no canal.